Olá pessoal, seja bem-vindo ao Alma Jungiana. Eu sou a Doriane e eu trago para vocês mais um vídeo do ensaio falando sobre o sentido do autoconhecimento do livro Presente e Futuro de Carl Gustav Jung. Nesse vídeo nós vamos finalizar também o nosso estudo, a nossa discussão sobre esse livro, trazendo os principais pontos que foram aqui apresentados para vocês. Então vamos para o sétimo ensaio, o sentido do autoconhecimento. Nós falamos no vídeo passado, a questão do autoconhecimento. Nesse ensaio, Jung ele faz uma forma, não é um ensaio muito grande, não é um texto muito grande, mas ele vai pontuar algumas questões aí que é importante a gente estar atentos. Bem, a questão do sentido do autoconhecimento. O Jung, ele vai trazer logo no início desse ensaio, que essa questão, essa perspectiva do autoconhecimento, como já foi falado nos vídeos anteriores, passa por um conhecimento rigoroso de si mesmo e que isto indica e que isto fala de se ter contato com conteúdos das profundezas da alma. Conteúdos estes adormecidos, muito esquecidos, mas que pelo fato de estar adormecidos não quer dizer que eles não influenciam a atitude consciente do indivíduo. E aí Jung, ele vai colocar que a questão de, o ponto muito importante que tem que ser considerado é que entrar em contato com esses conteúdos vai também chamar aí a atenção de que diferentemente de indivíduo para indivíduo, a consciência, a atitude consciente desse indivíduo não vai ser algo igual para todos os indivíduos, né? Mas que também isso depende do preparo psíquico, né? Da consciência, o preparo psíquico deste indivíduo, né? Que é diferente de um para outro. Então, um determinado conteúdo em que o indivíduo vai ter contato com esses conteúdos, né? Nós estamos falando aqui dos conteúdos do inconsciente. E o que vai causar a reação, a atitude consciente, essa reação vai depender dessa estrutura da consciência, desse preparo psíquico, em que esse contato pode ser construtivo, né? Algo estruturante ou destrutivo para o indivíduo. E que isso, novamente, tem muito a ver com a condição consciente do indivíduo, né? Desse preparo psíquico. Só que mais lá na frente, Jung vai dizer que, infelizmente, é uma realidade em que uma boa parte dos indivíduos, na época em que ele está falando, né? Na modernidade, o homem moderno, Jung, ele vai falar porque dentro da experiência, né? De vários atendimentos, da experiência clínica de Jung, ele vai ter condições de afirmar que esse homem moderno, ele é despreparado psíquicamente. E isso é algo perigoso, né? Perigoso. Porque este preparo psíquico muito prejudicado, né? O indivíduo, ele não tem esse preparo. Então, dele lidar com esses conteúdos do inconsciente é algo muito delicado, perigoso, em que um bom psicoterapeuta, ele tem que estar atento às questões da época, né? O social desse indivíduo. Em que época ele vive, né? E em que época, né? Ele tem que se adaptar, entre aspas, né? Se adaptar. Então, Jung, ele faz, ele menciona esse aspecto de extrema importância. E depois, ele vai dizer algo que eu acho fantástico. É que essa questão da mudança, que ele tem uma preocupação muito grande, ele vai colocar aqui, neste ensaio, que existe aí, diante desses estudos que Jung realizou, que nesse livro ele vai dizer, né? Que ele vai também dizer em outros textos, que essa preocupação dele com, de haver essa mudança, né? De uma forma geral, a partir do indivíduo singular. Uma mudança para, uma transformação, um renascimento enquanto psique, e até de uma coletividade e da humanidade, né? Sendo aí bem mais amplo, isso passa rigorosamente pelo desenvolvimento do indivíduo singular. Isso, Jung, ele retrata aqui muito bem. E que ele fala, por que também ele chama atenção disso? Ah, por que a mudança e a transformação, esse desenvolvimento do indivíduo singular? Porque este indivíduo, ele também vai ter a capacidade de influenciar positivamente os demais, né? Que estão ali ao seu redor. Mas, uma coisa muito importante, essa influência, essa capacidade de influenciar, não é através de uma persuasão, da sugestão e de uma pregação. Jung coloca esses termos. Mas, como seria essa influência? É que o inconsciente, né? Desse indivíduo único, singular, em que ele traz, né? Essa transformação, essa mudança, ele vai também, de uma forma inconsciente, no inconsciente dos demais, ter um impacto. Então, a sua psique, em contato com os demais, né? Vai ter, sim, uma influência inconsciente, claro, inconsciente, mas vai ter um impacto aí psíquico no grupo em que ele está inserido. Seja no grupo familiar, seja numa comunidade, algo mais, não algo muito amplo, mas que tem, sim, uma influência importantíssima em questão de coletividade. Então, Jung, ele faz esse comentário, esse ponto ele traz, porque é altamente relevante para toda a discussão. Então, esse ensaio, ele não é tão longo, mas, assim, Jung, ele termina fazendo uma observação também, também relevante, é que a política e o social são importantes neste processo, né? Nesse processo de transformação, de renascimento, para a felicidade ou não, entre aspas, felicidade, tá? Entre felicidade ou não do indivíduo, mas, sim, os aspectos psicológicos. Claro que as questões sociais, as questões políticas, como também nós estamos falando desde o começo desses vídeos que eu trago para vocês aqui, é a questão social e política, o impacto que tem para a psique humana. Jung também vai trazer aí para as discussões é que esses aspectos políticos, sociais, sim, são importantes, mas não são decisivos, né? Nesse processo de autoconhecimento e de desenvolvimento da psique, mas sim os conteúdos psicológicos. E que, no final, quando eu fizer o fechamento do vídeo, eu vou falar para vocês essa citação e o parágrafo, exatamente onde vocês podem encontrar. Podemos continuar? Agora eu vou fazer o fechamento da nossa discussão, do nosso estudo, do livro Presente e Futuro, colocando os principais pontos para vocês. Vamos lá. Esse estudo que nós estamos fazendo. E aí eu começo falando, nessa síntese do livro, da nossa discussão, é que uma minoria infecta o grupo. E Jung vai usar esse termo, infecção psíquica, possessão coletiva, como uma minoria, totalmente desprovida ali de uma autocrítica, alienados, de uma minoria alienada, pode contaminar um grupo maior. E aí gerando uma infecção psíquica, uma possessão coletiva. E Jung também fala de um autoconhecimento, como é importante para esse indivíduo, se proteger destes movimentos de massa, dessa alienação, dessas possessões coletivas, a questão do autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento, nós estamos falando aqui de um eu, da consciência. Embora a consciência, o ego, é muito importante neste processo. Mas nós estamos falando das profundezas da alma, de conteúdos do inconsciente. E mais adiante, ele vai colocar a questão da compreensão e o conhecimento. Em que essa compreensão, ela perpassa por algo muito mais intenso e profundo, algo de uma relação de psique para psique, de indivíduo para indivíduo, em que vai haver ali uma transferência e uma contratransferência, falando mais especificamente de uma relação de paciente e terapeuta. E o conhecimento, nós vamos falando aí de um campo que passa por uma esfera da racionalidade, do saber, de princípios gerais, mais especificamente falando de termos também de como a ciência lida com o seu estudo, com a sua observação científica, partindo desses princípios gerais. Então, seria aí uma relação à compreensão e o conhecimento. Precisamente falando do terapeuta, do psicoterapeuta, ele tem que ter em vista, ele não pode perder de vista a compreensão. Porque a compreensão, ela está falando de uma subjetividade. Claro, o conhecimento, falando de aspectos teóricos, de um saber, de uma área específica do conhecimento, uma profundidade ali nos estudos, numa teoria. Esse não é o principal quando falamos de sujeito, de indivíduo. Então, tem sim que se levar em consideração essa questão de uma relação, a relação de terapeuta e paciente. Ou seja, tem que ter essa compreensão e esse conhecimento sem perder nenhum conhecimento nem a compreensão de vista. E vamos seguindo o nosso estudo. é que a questão do indivíduo que é desvalorizado, né? Isso eu coloquei para vocês. Em que o Estado, o líder do Estado, o líder do Estado é o centro. O Estado é endeusado, ou seja, o líder do Estado, o ditador, ou seja, quem for. E a questão do fanatismo. a religião e a confissão, a diferença desses dois aspectos, em que a religião seria essa relação com o divino e a confissão é apenas uma convenção social. É uma relação, não é uma relação de homem com o divino, com Deus, né? Mas, é uma relação de indivíduo e instituição, igreja, né? Enquanto instituição, a religião ela é estruturante da psique e a confissão ela não é estruturante. E a religião ela traz essa relação com o transcendente e que ela vai proteger o indivíduo, o sujeito dessa massificação. Outro ponto, a religião que ela traz como promessas extraterrenas, né? um lugar no céu, o paraíso, são um dos exemplos. E o Estado ele vai trazer promessas terrenas, né? Que é propriedade, são todos iguais, mas aí tanto a igreja como o Estado eles vão apresentar um falso princípio comunitário, né? Ou seja, o indivíduo se ele faz parte do Estado ou da igreja, ele vai fazer parte de um coletivo, de um grupo em que ele vai ser protegido, ou seja, isso enquanto alienação do sujeito, né? Por isso que se diz aqui que é um falso princípio comunitário. E aqui os três obstáculos à valorização da psique individual. Temos aí a ciência que vai ver o indivíduo apenas como número, como estatística, em que ela vai ter como base os princípios gerais, desconsidera a subjetividade e focaliza os seus esforços numa objetividade, nesses princípios gerais. E a confissão, a igreja, ela não vai ver de uma forma positiva a subjetividade, ela vai considerar a subjetividade como algo egoísta, um egoísmo do homem. E o terceiro obstáculo, que é muito importante, que é a questão do medo do inconsciente. É por conta desse medo do inconsciente é que o indivíduo vai se afastar desses conteúdos inconscientes e não só o indivíduo, mas o psicoterapeuta também, em que ele vai ter uma preferência ali pelas terapias de sugestão, pois essas terapias, elas se afastam do inconsciente, desses conteúdos do inconsciente. A massificação, que é uma degradação moral e espiritual do indivíduo, que apresenta ali uma falsa proteção, como se fosse uma proteção dos pais, em que o indivíduo fica nesse estado unírico infantil, sempre almejando esse paraíso, essa proteção, e que isso tendo aí como base uma alienação do sujeito e do seu caráter moral e espiritual. A confissão, as igrejas, que ignoram que a salvação do mundo depende da alma de cada um. Então, ela vai ignorar isso, que seria o papel das igrejas é trazer para o indivíduo esse contato com a sua alma e que ele é responsável por si mesmo. E que tem aí como psicologia das massas como algo como suas bases, a psicologia da massa, a massificação, claro, e os slogans, os gritos de guerra, em que coloca aí o indivíduo mais uma vez no processo de alienação, colocando esses gritos de guerra como a base para uma estrutura e para as atitudes deste coletivo e do indivíduo em si. A libertação do sujeito, Jung, ele vai dizer que essa libertação do sujeito, de toda essa massificação, dessa alienação, depende dessa compreensão de si mesmo. a questão da cosmovisão, em que os conflitos, as concepções vigentes da época, do tempo em que o indivíduo está, que ele está ali vivenciando, esse conflito dessas concepções e dos instintos que Jung ele traz para as discussões, que é desse instinto mais básico do ser humano, que seria a fé, a espiritualidade, em que um homem instintivo ele é renegado, ele é reprimido em prol de uma supervalorização da razão, da racionalidade. E esse Weltanschauung, que é a cosmovisão, ela tem um impacto na psique do homem e o terapeuta ele tem que estar atento a essas questões. Jung ele vai colocar como um exemplo dessa expressão da cosmovisão ou das concepções vigentes de uma determinada época, a arte. A arte é um exemplo dessa expressão do espírito inconsciente de uma época. e nós podemos ver em diversas expressões artísticas uma época em que é vigente como também uma época que está sendo passando por um processo de transição, ou seja, essas concepções que estão num processo de falecimento para o renascimento de uma nova época. também as artes elas vão espelhar essas concepções, a concepção de uma época. E aí que é algo muito importante que Jung vai trazer é essa cisão da consciência. nessa época em que Jung traz esses textos, essa obra presente e futuro, nós sabemos aqui que vai ter uma cisão entre a fé e o saber. E nós podemos ver sim na época em que nós vivemos nessa atualidade. Então, essa cisão entre a fé e o saber, nós vamos ver aqui a questão da uma cisão entre a irracionalidade e a racionalidade. E essa cisão da consciência vai trazer aí essa neurose, ela traz como um espelho da sua cisão, uma cisão da consciência. Que existe aí uma unilateralidade em que apenas os aspectos da consciência são valorizados. E o psicoterapeuta tem que ter isso bem claro, porque essa integridade da personalidade, que seria a personalidade do seu paciente, do seu cliente, que o psicoterapeuta esteja com um olhar para essa integridade da personalidade. E não reprimir um dos lados, nem os aspectos da consciência e nem os aspectos do inconsciente, mas ver o indivíduo de uma forma total, dentro de uma totalidade. E outro ponto também que Jung traz é a questão do poder da palavra, em que antes esse poder da palavra, a palavra tinha um poder muito grande. E devido à época moderna, na era do homem moderno, esta palavra, o poder da palavra entra num processo de enfraquecimento, em que existe aí uma dúvida da veracidade, daquilo que é dito. E trazendo para o tempo em que nós vivemos, isso podemos ver com muita clareza. Porque a consciência tende a buscar soluções, solução dos seus conflitos no externo e não no seu mundo interno, e não no interior do indivíduo, e desconsidera o inconsciente. Algo muito importante também, que é a dissociação coletiva e a dissociação do homem, ou seja, essa dissociação do mundo e essa dissociação do homem, ou seja, essa cisão no homem, vai ser ali o reflexo da época e a época também reflete este homem dissociado, em que alienação da base instintiva, isso é algo muito presente, e uma supervalorização da razão. E aí essa questão dessa dissociação, havendo aí um efeito rebote, em que o que foi reprimido vai vir à tona e vai vir com sua força, ou seja, quanto mais reprimido, quanto mais se coloca ali energia e esforços para tal, então, o que foi reprimido vai emergir e com força proporcional à sua repressão. E o bem-estado futuro depende das alterações psíquicas do homem, em que vocês vão ver aqui no parágrafo 561, esse trecho, em que Jung vai dizer que desde que o mundo é mundo, tem todas as espécies de conflitos sociais, políticas, em que todas elas foi decisivo a questão psíquica do homem, como o homem lidou, enfrentou esses obstáculos, esses conflitos, essas crises da época em que ele vive. E a base instintiva da fé, a espiritualidade, algo bastante importante, em que o homem religioso, ele sabe que ele não é o senhor da sua própria casa. Jung coloca por que também essa questão da espiritualidade, dessa base instintiva da fé é importante. É porque o indivíduo ele sabe que existem forças aí em que ele não tem o controle, que a vontade da consciência não tem o domínio. Então, estamos falando aí de forças irracionais. Então, esse homem religioso, ele já é acostumado a lidar com esse aspecto, em que ele não domina todas as suas atitudes, ou seja, ele não supervaloriza a consciência. Outros instintos importantes também podem falar a questão do princípio do prazer de Freud e da questão instintiva do poder, ou seja, o homem também tem como importante dentro da sua constituição, instituição instintiva, o prazer e o poder. E Jung ele traz para essa discussão que não só, mas também a questão da espiritualidade. Vamos continuar? E aqui trago para vocês também a questão da experiência religiosa genuína, a proteção contra a massificação, que depende do conhecimento rigoroso de si mesmo. A imagem de Deus, Jung não está preocupado se existe Deus ou não existe, mas sim a sua representação psíquica, que é transmitida por uma psique inconsciente. E que tudo isso aqui, e que aqui nós estamos falando dessa experiência religiosa genuína, Jung traz este termo, um termo que ficou muito popular pelo filósofo alemão Rudolf Otto, que é o Numinoso, e em latim se chama Numen, que é uma experiência espiritual e religiosa intensa, ou religiosa intensa, profunda e despertadora. Ela é ao mesmo tempo fascinante, misteriosa, mas aterrorizante. E a questão da transformação do indivíduo, que essa transformação, ela passa por um indivíduo singular e único, que pode, como eu já havia dito a vocês, que esses são os pontos deste último ensaio, o sentido do autoconhecimento. em que esse indivíduo singular, ele pode influenciar os demais através do seu inconsciente, mas não uma influência através de uma persuasão ou pregação, mas sim uma relação de inconsciente com inconsciente, de conteúdos irracionais. E também o que Jung trouxe para a discussão, a questão da sombra, em que o indivíduo ele responsabiliza tudo o que for negado e o mal, o que é considerado mal, no outro, no externo ao homem. E essa sombra coletiva, que é também algo muito importante da gente levar em consideração quando nós falamos desse processo de massificação, porque vai estar aí como pano de fundo uma sombra coletiva em que eu vou como grupo ali e eu vou depositar tudo o que for mal e ruim, negativo, em um grupo, em um grupo político diferenciado ou numa religião diferenciada, numa outra nação, num outro povo, num outro país, seja o que for, mas eu vou colocar fora de mim e não vou chamar, não vou colocar essa responsabilidade em mim, não vou fazer essa autocrítica, algo tão importante para essa transformação, para esse desenvolvimento enquanto coletividade e enquanto indivíduo, que é tão necessária, mas tão desvalorizada, que é essa questão do autoconhecimento, essa autocrítica. Então, o mal está sempre fora de mim, existe sempre um inimigo e algo mais, sendo mais incisivo, sendo mais claro no que eu estou falando, em que existe um diabo, em que existe o divino, e esse medo, que a partir do momento em que eu coloco ali tudo que for negativo no outro, eu vou temê-lo, eu vou ter medo deste outro e para isso eu preciso também me defender desse outro e para me defender desse outro eu vou, o homem enquanto humanidade vai ser capaz de coisas absurdas e horrendas em nome desta proteção, como bombas atômicas, como armas, bombas nucleares e seguindo e finalizando aqui o nosso estudo, eu trago para vocês a citação, fechando esse nosso estudo, essa nossa discussão, em que vocês vão achar no parágrafo 587, as condições sociais e políticas presentes possuem, de certo, uma importância a ser considerada, mas não superestimada enquanto fatores únicos decisivos para a felicidade ou infelicidade do indivíduo, todas as metas neste sentido cometem um erro ao desconsiderar a psicologia do homem, para o qual deveriam ser dirigidas e muitas vezes promovem apenas suas ilusões, é como eu havia dito para vocês, não apenas condições sociais e políticas são decisivas neste, entre aspas, bem-estar ou desenvolvimento do indivíduo, mas sim esses fatores psicológicos, do homem, do indivíduo, a psicologia do homem. E isso, eu termino a nossa discussão importantíssima, gostei muito de fazer junto com vocês e dessa forma aqui eu finalizo o nosso estudo como o presente e futuro, o décimo volume barra um das obras de Carl Gustav Jung. Eu agradeço a todos vocês que participaram de cada vídeo que acrescentaram aí para o nosso estudo. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!